Música Olá, boa tarde. Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. Os trabalhadores que nasceram nos meses de março ou abril poderão, a partir de hoje, sacar o abono salarial do FIS ano base de 2017. Quase 3 bilhões de reais deverão ser pagos a 3 milhões e 600 mil trabalhadores. Também será liberado o PASEP para servidores públicos, que tem final da inscrição 6 e 7. Os recursos liberados ficarão à disposição para o saque até o dia 28 de junho. Vamos agora a outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. O governo do Estado anuncia a concessão de 1.200 quilômetros de rodovias, o maior lote único já licitado. Deputados da Comissão de Atividades Econômicas analisaram pautas sobre economia solidária, agricultura e turismo. Deputado Roberto Massafera, do PSDB, foi eleito presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O auditório Paulo Kobayashi, aqui da Assembleia, acontece o seminário sobre educação. Quem traz agora as informações ao vivo é a repórter Priscila Silveira. Priscila, está acontecendo esse evento aí, esse seminário. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, eu até vou falar baixo porque o seminário continua por aqui, no auditório Paulo Kobayashi. O palestrante é o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Olha, no período da manhã, ele falou sobre a importância da educação para o crescimento do indivíduo, para a perspectiva profissional e também para salários mais altos. E isso com reflexos no crescimento econômico da sociedade e do país. Ele falou também da política nacional de educação e dos principais desafios da educação no país, como a valorização dos professores e investimento, tanto em estrutura quanto nos profissionais. E também transformar a escola em uma escola mais interessante, mais atrativa para os estudantes. Bom, o evento está para terminar aqui, que o ex-ministro precisa daqui a pouco ter um compromisso. E esse evento, ele teve a iniciativa da deputada Beth Saão, do PT. E a matéria completa você acompanha na edição de amanhã do Jornal da Assembleia, Sérgio. Ok, obrigado, Priscila. Parlamentares vão se reunir hoje em uma audiência pública em defesa do programa Escola da Família. A repórter Silvia Garcia está com a gente aqui agora ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. Essa audiência, ela vai acontecer para abordar o que o deputado Carlos Gianazzi vem chamando de desmonte do programa Escola da Família e eu já explico o porquê. Desde o ano de 2003, os estudantes paulistas contavam com uma opção aí para ajudar a pagar a universidade. Pelo modelo, a Secretaria da Educação pagava 50% e o restante, quem pagava, era a própria universidade. Em contrapartida, estes estudantes trabalhavam no programa aí, conhecido então como Escola da Família. Porém, desde o início desse ano, quem entra lá no site da Fundação para Desenvolvimento da Educação para tentar se cadastrar, para fazer parte desse programa, lê o seguinte aviso. No momento, não há previsão de novas inscrições. Segundo o deputado Carlos Gianazzi, Sérgio, esse programa já chegou a ter 30 mil vagas, 30 mil bolsas e hoje não passam de 3.500 delas. Essa audiência está prevista para revogar tudo. Ela acontece a partir das 7 horas da noite, deve terminar por volta das 10 horas e vai acontecer no plenário José Bonifácio. Sérgio. Ok. Obrigado aí pelas suas informações ao vivo, Silvia. Obrigado. Olha, quem visitar o Palácio 9 de Julho poderá ver a exposição fotográfica Ita Vita, que promove a inclusão social em São Paulo. O repórter Marcos Boemerardi está lá ao vivo e traz mais informações para a gente. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, e que exposição, viu? Muito sensível, tocante a todos os corações e a todo o público que aqui vai estar, exatamente para ver essa beleza de fotografia, de público, né? Exatamente de uma forma, de uma exposição, Sérgio, que você acompanha aqui ao meu fundo, exatamente uma exposição que proporciona ao público uma reflexão sobre a inclusão social e também a sua importância no contexto geral, né? Sem dúvida, desperta e vai despertar aí uma empatia e interesse que vão além das imagens. A exposição, eu queria, inclusive, que o nosso cinegrafista mostrasse aqui, a exposição conta com textos em braile, impressões, táteis, exatamente para receber também as pessoas com a deficiência visual. E aí promove, né, o diálogo com questões inerentes ao tema, por meio da fotografia e lindas poesias. Aliás, a fotografia, Sérgio, você bem sabe, é uma linguagem bem universal, que tem o poder não apenas de fazer registros, mas de revelar verdadeiros sentimentos. A mostra é resultado de um projeto realizado com crianças com deficiência e suas famílias pela fotógrafa Gisele Bonen. Conta também com a curadoria de Valkyria Iacoca e textos lindos de poesias do escritor Emílio Figueira. A exposição fotográfica Ita Vita pode ser visitada aqui na Lespe, de 18 de fevereiro a dia 1º de março, sempre de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, aqui no Espaço Quinto Centenário. O endereço está passando nesse momento, mas eu digo para você, Avenida Pedro Alvarez Cabral 201, bem em frente ao Parque do Ibirapuera. Eu volto com você e você está convidado a ver essa beleza de exposição. Sérgio. Olha, com o maior prazer, viu Marcos. Aliás, além do texto, belas imagens. Família, né gente? O governo do estado anuncia a concessão de 1.200 quilômetros de rodovias, o maior lote único já licitado. O pacote apresentado aos deputados prevê investimentos de 9 bilhões de reais ao longo de 30 anos. O vice-governador Rodrigo Garcia apresentou o plano de concessão ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSDB, e comitiva de deputados, reunidos no Salão Nobre da Presidência. Eu vim aqui justamente em nome do governador João Doria para apresentar a primeira concessão rodoviária do nosso governo, que nós já publicamos o edital a partir de segunda-feira e que a partir agora das próximas semanas nós teremos audiências públicas e um diálogo com a sociedade civil. Então eu vim aqui primeiro no parlamento para dar os detalhes desse primeiro lote de concessão, das inovações que o governador Doria já colocou nesse primeiro lote, como o pedágio ponto a ponto, a tarifa flexível, como a redução em média dos valores do pedágio, principalmente com o volume de obras que nós estamos colocando nesse primeiro lote. Ele é um lote que vai aqui da região leste do estado de São Paulo, São Carlos, Rio Claro, até a região oeste, até a barranca do Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. São 1.200 quilômetros de lote, onde nós teremos mais de 400 quilômetros de duplicação. É muito emprego, muita geração de renda nessas cidades e o objetivo foi contar em detalhes isso para os deputados que estão mais afetos a essas regiões e nos colocar à disposição, como secretário de governo, como vice-governador e como alguém que é responsável por esse programa no estado de São Paulo. O trecho inclui a concessão da rodovia Washington-Louis, a SP-310, e outras rodovias que atualmente são operadas pelo DER. A gente veio debater, é importante a participação do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que nos dá a informação e a possibilidade de trazer as demandas de tanta luta em relação ao Washington-Louis. Esse momento é importante para nós, para a nossa região central, para que a gente busque soluções para os problemas que ali se encontram na rodovia. O parlamentar tem noção clara do impacto de uma concessão dessa na vida das pessoas. É emprego durante a obra, é geração de impostos, geração de riqueza, afinal de contas é uma concessão que tem previsão de 9 bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos, então o deputado sabe compreender o impacto de uma concessão dessa. E depois a segurança viária, nós sabemos que uma rodovia duplicada poupa acidentes, poupa vidas, então o deputado tem que fazer esse papel de mediar um pouco o anseio da comunidade com as ações de governo. E o objetivo foi contar isso, rever muitos amigos, eu que me sinto em casa aqui na Assembleia de São Paulo, e pedir para que os deputados se envolvam nas audiências públicas, articulem essas audiências públicas, para que ao final, no mês de maio, que é o que o governador João Doria determinou, nós possamos ter um edital que compreenda todas as demandas que a sociedade colocou no entorno dessas estradas, que serão concessionadas, para que a gente tenha uma concessão que atenda a esses anseios. Deputados da Comissão de Atividades Econômicas analisaram pautas sobre economia solidária, agricultura e turismo. Entre as proposições com parecer favorável da comissão, esteve o projeto de lei 843-2017, do deputado Teonílio Barba, do PT. A medida sugere ao governo do Estado a criação de espaços para a venda de produtos provenientes de empreendimentos de economia solidária. Os deputados Ana do Carmes e Cuprado, do PT, que encerram o mandato em março de 2019, aproveitaram a reunião para agradecer os parlamentares e os funcionários da casa no acompanhamento das demandas apresentadas por eles. A sensação é de parte do dever cumprido, porque nós temos muito ainda que construir nesse país, e principalmente aqui no Estado de São Paulo. Mas a oportunidade que eu tive, eu tenho a consciência tranquila daquilo, tudo que eu fiz, faria tudo de novo, porque eu acho que o Estado de São Paulo precisa voltar um pouco mais para a agricultura, e não só o agronegócio, mas a agricultura familiar, sem abandonar o agronegócio. Continuarei lutando e continuarei aprendendo. Cada dia a gente consegue aprender um pouquinho e conhecer melhor as pessoas também, e saber tirar dúvidas e aprender, e a gente nunca sabe tudo. Então, agradeço muito a todos que aqui eu conheci, que tive a oportunidade de participar junto nas reuniões, nas comissões, nos seminários, enfim. E agradecer muito a população que me acompanha, agradecer muito a Deus, e estarei na luta, né? A vida continua e a luta continua. O presidente da comissão, o deputado Itamar Borges, do MDB, comemorou a aprovação de todos os itens da pauta. Uma pauta onde tivemos o apoio de todos os membros da comissão, no sentido de deliberar todos os temas, temas importantes voltados para o turismo, como inclusão no calendário turístico ou no calendário de eventos do Estado de São Paulo. A nossa comissão, ela delibera agricultura, delibera turismo, comércio e indústria. O papel do Legislativo é criar políticas públicas, não que dificulte a vida nem do empresário e nem do cidadão, que simplifique e que dê melhores condições para poder desburocratizar e contribuir com o desenvolvimento e com a retomada do crescimento. Os alertas sobre a devastação do meio ambiente ainda não conscientizaram sobre os riscos que a população mundial corre destruindo florestas, poluindo rios, mares e oceanos. O projeto de lei de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, quer proibir no comércio de São Paulo o uso de canudinhos de plástico, que aparentemente poderiam ser inofensivos ao meio ambiente. Mas não é assim não. Veja agora na reportagem do Marcos Boemerade. Eles são utilizados desde tempos remotos, mas foi com a invenção do plástico há mais de 100 anos que os canudinhos passaram a ser feitos em larga escala com esse tipo de material. O início do consumo se transformou numa tendência universal e irreversível. Longe de ser o principal problema quando o assunto é poluição por plásticos, o canudo funciona como uma porta de entrada para discussões mais profundas. Quantos canudinhos você já usou? Você já tem ideia ou não? Ixi, muitos. Mais de mil. Ainda mais a gente que trabalha aqui na Faria Lima, na correria, sempre vai em fast food, sempre acaba gastando. Muitos, muitos. Canudinho de papel é a melhor saída? Ah, acredito que sim. Porque a gente anda pela Faria Lima e a gente vê direto o canudinho de plástico no chão. E a gente sempre vai e pega e joga no lixo, né? Não adianta usar o canudinho, depois jogar na lixeira e achar que está tudo bem. Mesmo sendo descartado de forma correta em aterros legalizados, esse mesmo canudinho, por ser leve, pode ser levado pela ação do vento e da chuva até rios e mares, prejudicando, contaminando e acabando com toda a vida marinha. O plástico está tão presente nos oceanos que só no Pacífico tem uma ilha 16 vezes o tamanho de Portugal, feita só de resíduos do material. A cadeia alimentar já está comprometida. Os microplásticos, o plástico, ele demora muito para se decompor, mas na verdade ele se decompõe. E aí os microplásticos ficam presentes no oceano, ficam presentes nos rios, em todo lugar. E esse microplástico entra na cadeia alimentar e vem acabar no nosso sangue também. Então não está só lá no estômago da baleia. Na verdade o microplástico, ele já está nessa cadeia alimentar que acaba chegando ao seu próprio organismo. Para resolver o problema de 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos que são gerados em todo o planeta, teremos de adotar novas atitudes. A escala de produção existente hoje na face do planeta é muito elevada frente à capacidade do planeta a absorver os impactos decorrentes disso. Por isso que nós dizemos que são milhões e milhões de canudos de plástico, porque isso decorre de uma grande, não só produção, mas de uma enorme população que consome. Essa escala planetária de produção e de consumo, elas levam a impactos irreversíveis no meio ambiente. É o que nós estamos vendo hoje com a questão do plástico, nos rios, nos oceanos, nos peixes, na cadeia alimentar, etc. O ideal é que canudos de plástico, por exemplo, se utilizados, eles fossem recicláveis, e eles fossem passíveis de, ao final da sua vida útil, serem recolhidos e retornarem à cadeia produtiva como insumo para uma nova produção. Isso é sustentabilidade. Pensando no impacto positivo para o meio ambiente, o deputado estadual Rogério Nogueira do DEM criou o projeto de lei nº 631 de 2018, que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em estabelecimentos comerciais em todo o estado de São Paulo. Substituí-los por canudos de papel reciclável, por exemplo, gera uma produção de produtos mais sustentáveis. Na medida em que você deixar de ter presente no mercado e à disposição da sociedade tanto canudo de plástico, você vai permitir também que não haja esse lançamento dos canudos de forma irregular no meio ambiente, na água, contaminando os mares, as águas superficiais também. Eu acho que iniciativas como essa são mais do que necessárias mesmo, e fazem toda a diferença para a gente, que também a gente tem que ter uma... Não só o povo brasileiro, mas com o planeta inteiro, a gente tem que se reeducar, né? Com costumes e hábitos antigos, pensando a longo prazo mesmo, pensando nas próximas gerações que virão, que vão estar aqui no planeta ainda. O projeto de lei quer aumentar o número de campanhas de alertas para os riscos de acidentes na rede elétrica. Voltamos em instantes. Deputado Roberto Massafera, do PSDB, foi eleito presidente da CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Roberto Massafera foi eleito por unanimidade na comissão presidida pelo deputado Campos Machado, do PTB. Ele fica até 14 de março, no lugar da deputada afastada, Célia Leão, do mesmo partido, atual secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A vice-presidência da comissão, que analisa os aspectos constitucional, legal e jurídico das propostas apresentadas à Assembleia Legislativa, será do deputado José Américo, do PT. Mesmo nesse curto período, nós precisamos de um presidente para convocar as reuniões para dirigir. E a maioria me deu esse ônus. Aí, para mim, eu aceito com prazer. Acho que a parte, a comissão mais importante dessa casa é a comissão de justiça e ela não pode ficar parada. Nós temos vários processos, vários projetos de lei que estão dependendo de uma análise, de um estudo, para que a comissão aprovando dê continuidade. Se esses projetos agora, até o dia 15 de março, não forem aprovados na comissão de justiça, eles automaticamente caducam e são excluídos. Começa o ano legislativo 15 de março do zero. Então, nós estamos correndo para regularizar esses projetos que estão pendentes, para que a gente dê continuidade neles a partir de março. Em 2017, em todo o país, 240 pessoas morreram em acidentes com energia elétrica. O projeto de lei de autoria do deputado Carlão Bignatari, do PSDB, quer aumentar o número de campanhas e alertas para os riscos de acidentes na rede elétrica. A reportagem é da Priscila Silveira. Luiz trabalha na construção civil há muitos anos. Nunca sofreu um acidente porque coloca a segurança em primeiro lugar, principalmente se o trabalho for na área externa. Nunca trabalhar com material que seja condutor elétrico, por exemplo, cabos de alumínio, ferro, barra de ferro. Essas coisas são fundamentais para que você evita. Sempre usar um material isolante, madeira, plástico. E Luiz precisa tomar cuidado mesmo, porque é na construção civil que os acidentes com energia elétrica mais acontecem. A principal razão na construção civil, que é a principal causa dos acidentes, com letalidade inclusive, é a iniciativa que o morador faz de fazer seu puxadinho na sua residência. Significa dizer que ele vai usar uma escada, geralmente as escadas mais recentes são de alumínio, usa vergalhões para fazer seu concreto armado, os tutos, etc. Mesmo com propagandas em rádio, TV e até nas contas de consumo, o número de acidentes envolvendo energia elétrica caiu muito pouco. No Brasil, de 2001 a 2016, a redução foi de 26%, uma média de 2% ao ano. Para aumentar esse índice, tramita aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei. O projeto de lei é o de número 50 de 2017, de autoria do deputado Carlão Pignatari do PSDB, que dispõe sobre a indicação expressa do risco de morte por contato acidental com a rede elétrica, nas embalagens e rótulos de tintas, bergalhões, tubulação metálica, antenas, calhas, rufos, equipamentos de irrigação, pulverização, jardinagem, tratores, guindastes, andaimes, entre outros. A partir da hora que colocar em latas de tinta, em vendas de pincel, em todos os produtos que vão de pintura, você acaba difundindo mais e alertando mais a população do risco de morte para um acidente, para não ser eletrocutado num cabo de alta tensão. Só avisos. É para você colocar no rótulo bem visível o aviso da preocupação que você tem, mostrando aqueles desenhinhos para as pessoas prestarem atenção e verem o grande problema que traz. Projeto de Lei quer criar a Semana de Conscientização sobre a fissura lábio-palatina, também conhecida como lábios leporinos. Voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da Assembleia e você vai saber agora o que foi aprovado em plenário na sessão ordinária desta quarta-feira. O repórter Jeremias Gomes tem todas as informações. Os deputados aprovaram dois projetos de decreto legislativo, número 1 e número 2 de 2019. Estes projetos aprovam a indicação feita pelo governador do Estado a dois nomes para integrar o Conselho Diretor da Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. São eles o senhor Marcos Vinícius Vaz Bonini e também o senhor Marcos Roberto Lopomo. PT e PSOL apresentaram voto contrário a estas indicações. Manifestamos a nossa opinião contrária à indicação dos dois engenheiros, principalmente pelo fato de que ambos tinham ligações históricas com a Congás. Nossa bancada do Partido dos Trabalhadores vai fazer uma declaração de voto contrário ao projeto, porque entendemos... Aos dois projetos ou a um só? Aos dois projetos, claro, porque entendemos que essa forma de escolha dos representantes das agências é uma excrescência, porque ela não valoriza a Assembleia. Eu quero dizer o seguinte, foi um processo lícito e correto. Sobre o currículo, foi publicado em Diário Oficial. Demos aí uma visibilidade para o Estado todo. Então, eu acho que isso é importante a gente dizer aqui e deixar muito claro. Declararam voto contrário da bancada do PSOL nos dois PDLs, que para nós significa algo pior do que a privatização da agência, mas é a privatização da privatização, porque para nós todas essas agências, principalmente as estaduais, já estão privatizadas e a serviço das empresas. Mas, nesse caso, a situação é muito pior, é o escândalo, é a privatização da privatização. Eu peço aqui aos deputados que votem contrariamente, porque isso vai manchar a biografia de cada deputado que votar a favor desses dois PDLs. Na verdade, a votação já ocorreu, está registrada, as notas está aqui gráficas, a declaração contrária de voto aos dois PDLs, um e dois, da bancada do partido do PSOL. Um projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa quer criar a Semana de Conscientização sobre a fissura lábio-palatina, que é também conhecida como lábios leponinos, um defeito congênito facial. Essa proposta é de autoria do deputado Carlos Néder, do PT. Há dois anos, Jaqueline recebeu a maior notícia da sua vida. Estava grávida. Durante os nove meses de gestação, fez todos os exames necessários para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Mas foi só num tipo específico de exame que descobriu algo diferente. A gente foi fazer o ultrassom 4D, para fotinhos, né? Para a gente descobrir como é que ia ser o formatinho do rosto dela. Era mais por curiosidade, não era fazer parte do pré-natal. E aí foi... a gente observou que tinha um amassadinho no lábio dela, mas era bem discreto. Assim que Isabela nasceu, foi detectado que ela tinha a fissura lábio-palatina, popularmente conhecida como lábios leporinos. É uma falha na formação da boquinha do neném. Então lá, durante os três primeiros meses de gestação, é a parte mais importante para essa formação, aconteceu algo que a criança não teve a formação completa do lábio ou do céu da boca, o palato. No Brasil, um em cada 650 bebês nasce com este tipo de fissura. Um número expressivo e importante. Quando você tem uma mãe ou um pai com um caso de fissura lábio-palatina mais próximo na família, já tem uma probabilidade maior de se acontecer o nascimento da criança com a fissura. O que a gente vê na clínica é que a grande maioria não tem um fator genético, a grande maioria não tomou nenhuma medicação errada e por isso nasceu com a fissura, ou faltou ácido fólico e algum nutriente. Então a ciência ainda pesquisa muito, a gente tem grandes grupos de estudo em genética tentando entender o porquê da fissura. O tratamento depende de uma avaliação de uma equipe interdisciplinar. A Isabela operou quando estava com apenas sete meses de vida. É gratificante olhar e ver que tem a marquinha ali, que faz parte da história dela, da minha história com ela, da família, com o pai, mas que está solucionado, que é só uma marquinha. O deputado Carlos Néder, do PT, tem um projeto de lei que trata sobre a semana estadual de educação, conscientização e orientação sobre a fissura lábio-palatina. Ela deve ser comemorada sempre no mês de novembro, mas nós não queremos que a ação se restringe ao mês de novembro. Nós queremos uma ação permanente do poder público. O projeto aguarda a sanção do governador. Ah, e sobre a Isabela, olha lá aí. Se recuperou perfeitamente da cirurgia e já ensai as suas primeiras palavras. Mamãe, 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 mamãe. Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das duas e meia da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia até lá e ótima tarde para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri